Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo jóia? Então, hoje eu vou fazer um vídeo que vai falar sobre assuntos polêmicos. Hoje é dia de opiniões impopulares. Se eu tô vendo um Twitter em outras redes sociais, sei lá o que, não tá preparado pra esse assunto. Isso, 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 mas vocês não estão preparados pra esse assunto. Enfim, segui a moda, peguei a modinha das redes sociais e trouxe alguns assuntos aqui pra gente discutir, abordar, enfim, que eu acho que vocês vão pegar no meu pé. Mas, enfim, trouxe aqui esses temas. Se vocês concordarem, deixem aqui no comentário. Quem não concordar, deixem no comentário também. E antes de qualquer coisa, tem um link aqui na bio, que é da minha primeira participação no All of the Football, agora parceiro do canal. Então, se você puder lá, dá uma moral, clica lá no vídeo, clica no link, que é muito importante. Então, conto com vocês. Ah, já foi? Já deu? Vai de novo. É sempre importante. Então, começando os temas aqui, eu vou ter a ajuda do meu quebrado celular pra gente começar a falar. São seis temas. E o primeiro que eu trago é que o Atlético de 2020 precisa começar a usar mais jovens. Muita gente fala, Ah, mas não dá pra botar a fé na garotada, não dá pra isso, não dá pra aquilo. Mas eu acho que os jovens são uma oportunidade, são uma, enfim, uma salvação de transformar esse time em algo mais divertido, em algo mais competitivo. Então, eu vejo o Reinald, o Pedrinho, o Jajá, o Patrick, o Christian, não soluções, mas possibilidades pra um time que acabou sendo enfraquecido, mas também pode ser reforçado com esse time de aspirantes, que promete muito pra esse time de aspirantes, que tem muito potencial. Então, Dorival Júnior entendeu o time dele ali, com alguns jovens, né? Você tem o Eric no meio-campo, você tem o Bambu na zaiva, você tem o Bisoli mandando ataque, e ele vai ser tema de alguma dessas frases, né? Alguma dessas frases. Mas, primeiro de tudo, eu acho que Pedrinho, o Jajá, enfim. Os jovens precisam ter mais oportunidades. Trouxe alguns dados pra embasar minhas frases. E, uma vez, apenas, com o time principal, entraram o Pedrinho, o Christian e o Jajá. Então, esses jogadores que prometem tanto, são os jovens do clube, entraram uma vez, apenas, com o Dorival Júnior. Um garoto que entrou bastante foi o Vitinho, que entrou três vezes, mas já tava desde o ano passado, fez gols importantes, enfim. Primeiro tema, primeira frase, primeira opinião impopular é essa. Não sei se também é impopular, se tem gente que concorda comigo, mas você acredita que o Dorival tem que botar mais gente. Hashtag Fena Pesada. Segunda frase, tem muita gente que eu acho que vai ter mais discordância até dos outros clubes, mas eu acho que o Thiago Heleno é um dos cinco melhores zagueiros do Brasil. Estou julgando em altíssimo nível, foi considerado por aplicativo de scout, enfim. O melhor zagueiro, o melhor jogador das duas partidas que o Atlético disputou na Libertadores. Sempre muito seguro, ajuda na sede de bola. Jogando da área perfeita, basicamente. Vem sendo uma arma, acertou a trave contra o Penharol. Teve duas cabeçadas perigosas contra o Polo Polo. Então, jogador muito completo. Trouxe alguns outros nomes que eu acho que estão ali do nível dele. Eu acho que o Gustavo Henrique foi muito bem no Santos agora e está no Flamengo. O Rodrigo Caio e o Jeromel e o Arboleda completam ali a lista de cinco. Você tem o Gustavo Gomes, tem outros nomes também que poderiam estar. Mas o meu gosto é esse aqui. Você tem zagueiros de muito potencial. Lembrei do Veríssimo, do Gabriel, Igor Rabelo do Atlético Mineiro, Nino do Flamengo. Então, alguns zagueiros muito bons no Nordeste também. Quinteiro, Luiz Otávio, Juninho e o Adrelson. Mas, nesse cenário do futebol brasileiro, acho hoje o Thiago Henrique entre os cinco melhores zagueiros. Evoluiu muito, cresceu muito o nível do seu futebol. Amadureceu também como pessoa, um zagueiro hoje. Muito completo, um líder em campo. Então, um nome para a gente elogiar. Então, essa é a segunda frase. Um assunto que eu não sei se vocês estão preparados para ouvir. O terceiro, a terceira afirmação, o terceiro nome aqui, é Guilherme Bisoli. Eu acho que Guilherme Bisoli, entre as possibilidades, um nome ideal e coerente para o ataque do Atlético. Mas, muita gente falando, ah, tia Marco Ruben cair de um nível para o Bisoli. O Bisoli, no horário de 22 anos, passou por uma das principais bases do futebol brasileiro, que é a Cotia. Ou seja, teve uma formação muito legal, uma formação muito interessante. Então, isso já credencia ele a ter dotes futebolísticos, quesitos futebolísticos muito interessantes. Então, acho que isso conta. É um jogador de muito potencial, é um jogador que sai da área, é um jogador que tem um faro de gol. Já mostrou isso em libertador, já mostrou isso em campeonato paranaense. Então, nesse perfil de clube revelador, nesse perfil de clube que aposta realmente em jovens, quer chegar em 2024 como campeão mundial, usando a maioria do seu time de jovens, jovens revelados pelo clube, o Bisoli faz muito sentido e é muito coerente. Tem muita gente que eu sei que vai conectar a Lobrenner, eu sei que vai ter seu comentário criticando aqui, mas acho que o Bisoli faz muito sentido, é muito coerente. O Reinaldo, essa já é a quarta frase, né? O Reinaldo, que veio do Criciúma, emprestado, enfim, é um dos jogadores mais promissores do time de aspirantes. Muita gente bota fé em Patrick, em Christian, em Pedrão, enfim, tem muita gente com hype. Tem muita gente que chegou com mais expectativa. Tem o Elis Carioca, Bozelli, Mene, enfim. Mas eu acho, o Reinaldo me chamou muito a atenção. Um jogador com ponta muito associativo, joga para o grupo, tem qualidades muito claras, assim, de ser um construtor de jogadas. Eu separei alguns lances dele aqui. Ele jogou cinco jogos, um time de aspirantes. Demorou a entrar, mas se consolidou já na reta final, ali na primeira fase do Campeonato Paranaense. Foram três jogos completos e dois jogos entrando ali nos minutos finais. Tem um pênalti sofrido, uma assistência, um chute que no rebote, o Pedrinho fez o gol e uma arrancada que gerou um gol. Então, é um jogador que participa muito e as participações dele acabam sendo efetivas, acabam saindo gols. Então, é um jogador, para o Atlético ficar de olho, compra logo do Criciúma, dá seu jeito. Porque é um jogador que eu acho que pode ajudar e ajudar muito o Atlético. Vejo o Jajá com muita qualidade, vejo o Pedrinho com muita qualidade, mas acho que o Reinaldo. E essa característica de jogar para o grupo é muito importante e vai levar ele a lugares muito longe. Então, fé no Reinaldo, que eu acho que é muito bom. Uma que eu acho que vai ser a mais polêmica, a mais polêmica. Márcio Azevedo é um lateral de bom nível para o futebol nacional. Cara, eu acho que o Márcio Azevedo tem uma questão física que precisa ser tratada. Não só da lesão dele no começo do ano. Mas o Márcio Azevedo, já na temporada passada, deslanchou na reta final. E foi muito importante na reta final de Brasileiro, mas principalmente no título da Copa do Brasil. Eu lembro que na parada ali na Copa América, o último jogo foi contra o Palmeiras no Allianz. Ele foi super mal. Eu estava com medo. Não vai ter o Lod mais, que foi vendido pelo Atlético de Madrid. Mas o Márcio Azevedo super deu conta. Foi uma arma ali, sempre fazendo dobradinha com o Rony. Acho que vai demorar um tempo para entender esse meio de jogar por dentro, como o Dorival pede. É um cara que está se recuperando de lesão, deve voltar novo, deve voltar 100%. Então, acho que a sequência de ano do Márcio Azevedo, ele tem tudo para deslanchar. E é um lateral muito legal. Muitos times queriam ter o Márcio Azevedo. Porque o nível, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem o Henrique no Vasco, que é a torcida do Vasco. Pega super no pé. No Botafogo é o Guilherme Santos, que estava no Paraná. Então, são times que o Márcio Azevedo deitaria e tem outros times, até com laterais de mais nome, não rendendo muito. Você tem o Guilherme Arana, que ainda não conseguiu deslanchar no galo. Então, é uma posição difícil de você achar um nome. Não é todo dia que se tem um Renan Lodi no eleitor. Mas, entre as possibilidades, acho que o Márcio Azevedo é um bom nome. Tenho certeza que vai fazer uma temporada melhor. Então, sempre defende o Márcio Azevedo. Eric vai acabar sendo queimado, fazendo uma função que não é dele. A sexta frase. Muita gente critica o Eric, fala que o Eric não é tão bom. Mas, acho que 2020 começou sendo muito cruel para o Eric. Primeiro, por substituir o Bruno Guimarães. Não é fácil substituir o Bruno Guimarães. E o segundo, ele tem um papel ali de um ritmista no meio campo, que era algo que o Bruno fazia, que o Eric nunca vai conseguir fazer. É um jogador que tem muitas qualidades, chegada na área, cabeceia bem, tem um jogo aéreo relevante. É muito rápido nas decisões, então isso favorece ele, marca bem, faz boas coberturas. Mas não é um cara para controlar o jogo. Isso pode acabar queimando um jogador muito talentoso, um jogador de futuro, um jogador que pode render muito para o Atlético. Mas jogando na posição certa, jogando na posição dele, não fazendo algo que um dos melhores jogadores da história do clube fazia. Não dá para ter essa substituição. E o meio campo ali com o Eric e com o Cittadinho já está acostumado ao encaixe com o Bruno. Já está acostumado com o mecanismo do Bruno. Então vai demorar para o Eric engrenar, mas acho um jogador que pode ser ainda muito importante para o time. E é um jogador com muito potencial para toda a carreira. E para terminar, já falei muito de garotos, sei lá, desonho, enfim. Agora eu vou falar de um jogador experiente. O Adriano, para terminar, última frase. O Adriano é que muita gente pega no pé, muita gente, não sei se é pelo passado dele na Curitiba, não sei se são pelas lesões. Mas começou sendo um dos melhores jogadores do Atlético em 2020, se é um lugar clássico, é um cara que marca bem. É um cara que é um armador ali pelo lado direito. É um cara que chega, fez várias jogadas ali com o Nicão, com o Carlos Eduardo. Então, nesse time do Atlético que ainda tende a recuperar o melhor ritmo, tende a recuperar a melhor forma. E ainda sente muita falta de um articulador, de um armador ali no meu campo, como a gente falou na frase do Eric lá. Tenho certeza que o Adriano vai ser muito, muito, muito importante para o Atlético. Seja na lateral, seja no meu campo, um jogador versátil, um jogador com muita história. Um jogador que já fez muito pelo futebol, já atuou em grandes times, já trabalhou com grandes profissionais. Então, tenho certeza que o Adriano vai, enfim, vai deslanchar com a camisa do Atlético, assim como o Márcio Azevedo. E os dois têm capacidade de fazer um grande lateral, um grande lado esquerdo ali. O Márcio como lateral, o Adriano como meio, ou vice-versa, enfim. Eles trocando ali, acho que um lado esquerdo com os dois pode ser muito potente. Rapaziada, é isso. Não sei se vocês estavam preparados para a minha afirmação. Se vocês não tiverem, pode descastrar aqui, mas sempre com respeito, não é bom? E vamos trocar ideia. Quem tem uma opinião impopular também, pode deixar aqui que a gente debate. E sempre lembrando, quem tiver uma boa sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. E, por favor, acessem lá o link da OneFootball. Rapaziada, sempre um prazer estar dividindo esse espaço aqui com vocês. Volte sempre. O canal 3 pontos é do torcedor 3 de cama. E, como eu sempre falo, tamo junto. É nóis. E, como eu sempre falo, tamo junto.